Jeans de grife a partir de R$ 45,00 atacado direto da fábrica aqui da BL Jeans. Bom dia, Maria, tudo bem? Bom dia, pessoal. Aqui o jeans é maravilhoso, qualidade. Olha só que macaquinho lindo, por apenas R$ 70,00, ó. Temos bastante shortinho. Olha que shortinho lindo aqui pra vocês usarem no ano novo, ó. R$ 45,00 com uma fitinha, ó. R$ 45,00, olha só. Saia cargo, R$ 45,00. Olha que calça linda, o Widge Leg, gente. Por apenas R$ 65,00, 100%. Linda, né? Linda. Olha a roupa top. Olha essa off-white aqui pra vocês passarem o ano novo já. Já estamos nos preparando para o ano novo. Tá saindo por quanta calça aí o colete? Essa calça aqui por R$ 65,00, Roberto. Você acredita? Esse colete aqui R$ 49,99. R$ 49,99. Olha só que preço sensacional, pessoal. E tem várias lavagens de calça, elas, ó. Tem tanto esse modelo na cor cinza, tem também esse azul escuro que tá lindo. Tá saindo por quantas calças mesmo? Temos calça a partir de R$ 48,00, pessoal. Mas não é qualquer calça, é aquela calça, ó. Jeans premium, né, Maria? Jeans premium, jeans premium. Aquela, deixa eu dar uma esticadinha aqui pra o povo ver, ó. Estica aí, estica com gosto, Maria, vai. Olha só que linda. E levanta o bumbum. Olha só, a cliente, ó. A cliente veio aqui comprar mais, ó. Inclusive, a nossa cliente tá aqui arrasando de BL Jeans, já veio comprar mais, pessoal. É isso aí, pessoal. Vem pra BL Jeans. Pessoal, e eles enviam pra todo o Brasil. Vocês podem comprar presencialmente aqui na banca, que fica no Shopping Porto Brás, nas bancas E06, E07 e E08, com fácil acesso pela Rua Rodrigues dos Santos. Vocês adentrando a entrada principal do Shopping pela Rua Rodrigues dos Santos. É só vir reto. Vocês vão pegar a rampa que fica logo bem de frente com o elevador. E é só vir reto que vocês vão chegar facilmente aqui na banca. Para mais informações, é só chamar no WhatsApp e já segue eles no Instagram.